Música Os olhos aquecem a voz e o coração É bem maior do que esse medo Esse nó que aperta a vez em quando o tempo E devagar fortalece a caminhar Despertar pra uma nova travessia Deixar esvaziar Saber que a hora certa logo vem Sem pressa deixa estar que não demora Música Não se esqueça que esse dia não é o seu endereço E que esse verão é só o começo De outros tantos que virão Música Despertar pra uma nova travessia Não se esqueça que esse violão é o seu endereço E que esse violão é o seu endereço E que esse violão é só o começo De outros tantos que virão De outros tantos que virão E que esse violão é sempre Obrigado.